Esse é um outro sistema de conectividade que a gente está trazendo. Para muitas pessoas que utilizam o sistema Bluetooth no celular, isso daqui é uma vantagem muito grande. Principalmente para os fabricantes que querem trocar parâmetros, monitorar variável no local. Ao invés de você espetar a chave, você vai poder abrir o aplicativo, conectar no Bluetooth direto no controlador e aí acessar todas as informações. Então, vai facilitar a vida do operador, vai facilitar a vida de quem está mexendo no controlador também. E aí você pode compartilhar a sua lista de parâmetros com algum técnico para você facilitar também que o outro ali programe os parâmetros. Você tem aí como mostrar para a gente o aplicativo? Tem no celular? Tem. Eu vou pegar o celular e a gente faz a demonstração. Pode ser? Pode ser. Olha lá. Pega lá o celular. E eu já volto aí. Eu quero ver no celular. Voltei, voltei, voltei. Estou aqui com o celular. A gente abriu o aplicativo e agora já estou monitorando as variáveis. Por exemplo, aqui é esse cara aqui. Esse cara aqui, né? É. É o mesmo sistema. A gente está monitorando ele via Wi-Fi. Vamos mostrar esse carinha aqui. Olha. Temperatura 23.8. Aqui a gente está arredondando para 24. A gente pode mudar o setpoint. Só arrastando essa barrinha, está vendo? É, gostei. Ligar e desligar a luz. Olha que legal. Vou apertar aqui. Ligou a saída auxiliar, está vendo? É. Pentei de novo. Liguei. Desliguei. Olha que bacana. Ele está em degelo agora, né? Ele está em degelo. Ele está mostrando que está em degelo aqui. Vamos tirar do degelo. Vamos tirar do degelo. Olha lá. Ah, agora sim. Instantâneo. Então, com o aplicativo, você tem as manipulações de todo o refrigerador na palma da mão. Você conecta no Wi-Fi. Refrigerador, câmera frigorífica, qualquer sistema. Câmera fria. Tudo que você queira com o controlador da Coelho. E o técnico que está no campo também, quer aplicar uma solução à Coelho e às vezes não tem a informação completa, a Coelho também tem um suporte, né? Perfeito. A gente tem uma plataforma de treinamentos que se chama Lab Coel. Lá, totalmente gratuito. Você consegue se cadastrar, fazer os cursos e até emitir o certificado para mostrar que você fez aquele curso e tirou uma nota que você manja do produto. Então, é isso aí, pessoal. São essas novidades aí. Conectividade agora. Além de estar com tudo sob controle, agora você vai estar com tudo na palma da mão também. É isso aí. Então, um abraço. Até o próximo vídeo. E assista outros, hein? Que vai ficar passando em alguma área aqui. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.